Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomia de quarta temporada. Hoje é aqui no estúdio da DMTV recebendo o Lucas Gontijo. Lucas tem apenas 10 anos e está no quinto ano. É futebolista e guarda-redes pelo Passos de Ferreira. Hoje nos contará sobre a sua adaptação aqui em Portugal e sobre a sua carreira de futebol. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigada, Alexandra. Lucas, vamos começar conversando, contando aqui pra gente. Tem quanto tempo que você está aqui em Portugal? Há quatro anos. Vive aqui em Braga? Não, vivo no Porto. Vive no Porto? É Rio Tinto, pra ser mais exato. Ótimo, pra ser mais exato. Fantástico. A gente vai se surpreender hoje com essa conversa aqui com o Lucas, que apesar dos 10 anos, tem muita história de vida pra contar pra gente nesse processo seu de mudança aqui pra Portugal e na sua carreira profissional. Bom, Lucas, começa contando pro pessoal aqui como é que foi essa sua vida aqui pra Portugal. Como é que seus pais chegaram pra você e falaram, estamos indo pra Portugal? Foi difícil a adaptação aqui em Portugal porque eu tive que deixar minha família, os meus amigos e foi bom porque aqui é um lugar bonito e isso. E eu vim com a minha família, que é o meu pai, é a minha mãe e é minha irmã. Mas quando você recebeu a notícia assim, vamos pra Portugal, como é que isso bateu dentro de você? Porque nós temos que pensar o seguinte, tem vários brasileirinhos que estão a nos assistir lá do Brasil que a família está se arrumando, né, preparando pra mudar pra cá. Conta, como é que foi essa sua experiência? Quando você ficou sabendo, teve medo? Sim, por causa que eu tive que deixar meus amigos, como eu já disse, e é difícil, porque eu já fiz lá uma, como é que se diz? Eu fiz lá um caminho já e tive que começar outro aqui em Portugal. Você chegou aqui com seis anos de idade? Com seis anos. Muito novinho, né, Lucas? E mesmo assim, a família deve ter sido os avós? Um apoio muito bom. É, eu imagino. Essa adaptação sua aqui, quando pensa, por exemplo, você chegou ou foi pra escola? Não, eu fiquei seis meses de férias. Naquele período você chegou... É que eu tive que... eu fiz seis meses de aula no Brasil e depois perdi seis meses de aula. Você chegou no primeiro semestre aqui? Cheguei no primeiro. Antes do ano letivo começar? Sim. Perfeito. Mas quando chegou e foi pra escola, como é que foi essa vivência sua dentro da escola? Como é que foi a receptividade? Muito boa. Foi boa? Me trataram muito bem. Eu tinha uma professora minha que sempre me apoiava ao máximo, gostava muito de mim, era muito amiga comigo. Tinha funcionários na minha escola que eram sempre muito simpáticos, a dona Carla, ou seja, a Quinha, a dona Margarida, uma funcionária que sempre me ajudou. E o meu melhor amigo, o Rafael, que me mostrou no meu clube. É? E esse seu melhor amigo lá era brasileiro ou português? Português. E já te acolheu e te mostrou tudo? Te mostrou a escola? Logo no primeiro dia de aulas que ele também começou lá comigo, no primeiro ano. Ah, sim. Aí depois nós dois tínhamos uma paixão igual, que era o futebol. Ah, então essa paixão já vem lá de trás, né? Você já trouxe pra cá? Sim. Perfeito. O que que te ajudou nessa adaptação aqui em Portugal, tirando esse grande amigo, né? São amigos até hoje? Somos. Ele até me convidou pra sua festa de anos. Ah, que maravilha! Ele saiu logo no primeiro ano, ele saiu da nossa escola. Mas mesmo assim nós somos grandes amigos. Ele até falando, me convidou hoje pra sua festa. Olha, então a amizade permaneceu mesmo não estando mais estudando juntos. Mas se você tivesse que apontar alguma coisa que te ajudou mesmo nessa adaptação aqui, o que você apontaria? Seria um amigo ou teria outras coisas, outros fatores? A minha família, como sempre, que sempre me apoiou, sempre me quis ajudar, sempre me apoiou ao máximo. E o meu esporte, que era o taekwondo, que era uma arte marcial que eu fazia com a minha irmã. Ah, então na verdade, a paixão até então era o taekwondo, né? Pra gente lá no Brasil. Era o taekwondo. No Brasil eu fazia três atividades. Natação, futebol e taekwondo. Então você gostou de desporto? Sempre. E conta pra gente, como é que o futebol entrou na sua vida? Você já jogava lá no Brasil? Jogava. Eu era defesa de direito de uma escolinha do Brasil. Mas nada profissional? Era só uma escolinha mesmo, que não tinha jogos nem nada. Era só uma escolinha assim e depois organizaram um torneio lá no Brasil. O meu time ficou em terceiro lugar, em toda a escolinha. Ganhamos medalha de bronze. Só perdemos um jogo. Que maravilha. Mas aí como é que o futebol entrou na sua vida? Foi nessa escolinha? O futebol entrou, foi nessa escolinha. Só que aqui em Portugal eu tinha dado um tempo de futebol. Tipo, eu fazia lá e não tava mais gostando, não tava mais querendo aquilo. Ah, você estranhou o futebol aqui, quando chegou? Eu não quis mais aquilo. Fiquei algum tempo sem jogar futebol. E como eu fiquei aqueles seis meses sem jogar futebol. E depois eu fui pra escola, como eu já disse. O meu melhor amigo, chamado Rafael, jogava no Club Atlético de Rio Tinto. Ele me mostrou ele. Quando acabou a escola eu perguntei pra minha mãe se eu podia ir lá fazer um treino. Fiz lá o treino e tô lá há quatro anos. Que maravilha. Então foi um amigo que te levou pro futebol. Ok. E por que guarda-redes? Quando você jogava no Brasil já era como guarda-redes? Não, eu era defesa. Direito. É porque eu não entendo muito bem dessas coisas não, entendeu? Ok. Foi mais ou menos assim. No time que eu jogava eu comecei. Eu jogava lá. Aqui, quando você começou, você já entrou como guarda-redes? Não. Eu era defesa ainda. Só que o time não tinha guarda-redes. Ah, entendi. E eu me voluntariei para ser guarda-redes. E desde lá, sou guarda-redes há quatro anos. É. E o que significa pra você ser guarda-redes? É o que eu gosto de fazer. É uma felicidade. É uma profissão, podemos assim dizer. E é o que eu gosto. Não me importa quantas vezes eu faço. Eu sempre quero mais e mais. Até chegar ao máximo. E por que guarda-redes? Era porque então, na verdade, era só porque estava faltando essa figura, né? Dentro do treino lá e por isso que você foi para o guarda-redes. Ou você, por um acaso, algum dia, mesmo lá no Brasil, quando você jogava, você pensava em ser guarda-redes? Não, não me sabia. Não pensava? Não. Foi justamente para suprir um vazio que estava ali no time. Sim. E virou essa paixão? E virou depois a minha paixão. Gostei muito. Isso é sensacional. E assim, se a gente pensar, então sua paixão é guarda-redes, quais são os guarda-redes que são seus ídolos? Tem três. Três? Vamos lá, vamos ver. Ederson, que é da mesma cidade do que eu, e tem reflexos super bons e saídas de bola muito boas, que eu admiro muito. E também ganhou a Champions League. Então pronto. O do Carruma, que joga num time que eu gosto muito, que é o Paris Saint-Germain, e ele é muito bom guarda-redes. E por último, e não menos importante, que eu acho que é o guarda-redes que eu mais gosto, Matheus do Braga. Matheus do Braga, claro aí, Matheus, fica aqui, né? Mandar esse vídeo para o Matheus, essa entrevista para o Matheus, aqui um fã número um aqui. Por causa, ele nasceu no mesmo país do que eu, como todo mundo já sabe, e nasceu na mesma cidade. Ele também é de? Belo Horizonte. Belo Horizonte, perfeito. E também ele é um exemplo muito bom de guarda-redes, que são poucos que têm essa característica. Ele joga bem com os pés. Há poucos guarda-redes que têm isso. É muito difícil um guarda-redes jogar com o pé. Mas você já conhecia ele ou você foi conhecer quando você chegou aqui, morando aqui em Portugal? Conheci aqui em Portugal. Sim. Então você mora no Porto, mas você acompanha os jogos do Braga? Acompanho. Situação difícil. Eu até já fui a um jogo do Braga, mas tecnicamente eu vi dois jogos no Porto e um jogo do Braga, porque eu vi um no Estádio do Dragão e o jogo que eu vi do Braga foi contra o Porto. Pronto. Eu já assisti os dois de uma vez só. Já fui no Estádio do Dragão e no Estádio do Braga ver os jogos. Ah, que fantástico. Isso é muito bom. Então a gente vai mandar esse vídeo para o Matheus, tá bom? Vou prometer. Combinado. Lucas, conta aqui para a gente. Qual que é a sua maior dificuldade? Eu sei que você adora, acabou entrando por um acaso, meio nessa função de guarda-redes. Mas qual que é a maior dificuldade que você entende como guarda-redes? O psicológico. Psicológico? Por quê? O psicológico, imagina, eu estou jogando no sub-15. Se eu não tiver psicológico bom, eu vou desistir e não vou ser sênior, não vou jogar futebol a sério. Então a mentalidade controla também, a mentalidade controla o nosso corpo todo. Imagina, se eu sofrer um golo e eu ficar amuado, eu vou sofrer ainda mais. Mas se eu levantar a cabeça e seguir em frente, vou ir melhor. E também, imagina, se eu disser, eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu sofro. Mas se eu disser, não passa, não passa, o meu cérebro está dizendo a todo o meu corpo que não passa e eu consigo chegar na bola. É de certa forma, lidar com as frustrações, né? Porque é isso, você pode ser o melhor guarda-redes do mundo que vai levar gol. Golo. Vai levar golo, não é verdade? Sem ninguém é perfeito. Exatamente. Todo mundo tem essas dificuldades. Exatamente. E tem as situações também que não tem muito o que fazer. Sabe que eu fico imaginando o seguinte, o que mais me impressiona é quando tem aqueles finais, principalmente Copa do Mundo, assim, e no final a disputa vai pra disputa de pênaltis. Eu sempre sofro junto com o guarda-redes ali porque a pressão é muito grande, né? Pois é. Até eu já defendi pênaltis, assim, defendi na semifinal. O meu time tava, a gente tava vendo quem ia passar pra semifinal dos nossos times, e o meu time tava na semifinal. Tava, eu comecei no banco e entrou a guarda-redes do suplente. Sim. Sofreu três golos. Nos últimos cinco minutos do jogo, o meu time empatou. O meu meio centro marcou dois. Aí foi pra pênaltis. O meu meio centro marcou dois e a minha avançada marcou um. Aí depois... E depois nós fomos pra pênaltis. Defendi, era eu a defender, defendi dois. É, aí nesse momento realmente psicológico tem que tá muito forte, né? E foi muito essencial, porque logo o primeiro pênalti do meu time era a pessoa do meu time a marcar. Mandou pro meio rasteiro e o guarda-redes defendeu. Pronto. Aí ali o coração já dispara. E depois eu tive que fazer uma grande defesa à minha altura, que eu fiz de defender o pênalti, que eu defendi logo o primeiro. E depois, eu sei do pênalti deles, eu defendi outro. Quer dizer, defendi, só que mandou pra fora, quero assim dizer. Mandou pra fora. Ô Lucas, e você com a sua carreira hoje envolvendo... Você com 10 anos, tem a escola, que tem que se dedicar. E tem a carreira, que se quiser seguir profissionalmente, também tem uma dedicação muito grande. Qual que é o seu objetivo pro futuro? O que você pensa lá pra frente? Ser o melhor guarda-rede do mundo e ganhar uma bola de ouro. E o quê? Ganhar uma bola de ouro. A bola de ouro é... Gente, ele já tá falando no português de Portugal e rápido, olha só. A bola de ouro é, tipo, dizer qual foi o melhor jogador de todo ano. E eu quero ganhar uma. Tá certo. Quer? Quer muito, não quer pouco, não. Sim, quero muito. Isso é sensacional, isso é fantástico. Bom, penso o seguinte, eu fico imaginando, e a gente já recebeu muitas mensagens de famílias que estão a pensar em mudar aqui pra Portugal, e que os filhos praticam futebol lá no Brasil. E são muitos, né? É muito comum a gente ver as crianças com esse sonho de vir a jogar futebol. E principalmente vir a jogar aqui na Europa. De certa forma, você tá realizando esse seu sonho, você tá construindo a sua carreira aqui. Como é que você se sente diante disso, Lucas? Estou muito feliz de eu ter conseguido chegar onde eu estou e de eu ter conseguido chegar ao meu propósito, podemos assim dizer. Todo mundo quer jogar aqui, todo mundo quer jogar nos sénios, jogar futebol também real. Tipo, fazer jogos da série que vem na TV e tudo isso, todo mundo quer, todo mundo deseja. E eu tô a chegar nesse meu sonho. Isso é maravilhoso, né? Como é que surgiu esse convite pra você? Hoje, me explica aqui, como é que funciona. Hoje você é contratado? Como é que fala lá de Passos Ferreiros? Porque você joga profissionalmente, dentro da sua categoria. Eles me chamaram, me fiz, imagina. Eles devem ter te visto jogar em algum local. Viram cinco jogos meus. Ah, tá. Imagina, eu tava no... Aí, eu tava no Covatete Rio Tinto. No último jogo meu, eles me mandaram uma mensagem. Ah, é. Aí depois, eles me chamaram e assinei por lá. Assinei. Mas você sabia que tava sendo vigiado, né? Na verdade? Não, não sabia. Não sabia? Aham. Por causa disso que meus pais dizem sempre. Lucas, dá o melhor em todos os jogos, porque pode estar qualquer um olheiro a ver. Fantástico. Aí, aquilo que você falou com a gente lá no início da conversa, né, Lucas? A presença da família é fundamental, né? Sim. Pra você ter essa serenidade, né? Olha só, nós estamos aqui conversando com o Lucas, dez anos de idade. Parece que eu tô conversando com um adulto aqui, né? Isso é sensacional. Uma maturidade e a seriedade com o que leva, seja a sua vida pessoal, a sua vida acadêmica e a sua vida profissional. Falar em vida profissional aos dez anos, isso não te assusta um pouquinho, não, Lucas? É, assusta um bocado porque, quer dizer, não me assusta. É tipo, eu tô no mais alto da minha carreira. Eu tô muito feliz, muito contente de eu ter conseguido chegar num clube profissional. E sendo convidado, né? Aham. E o Pacho Ferreira tem cinco estrelas na base. Ah, é? E o mais impressionante é que eu acho que tudo o que aconteceu aqui foi por causa de Deus. Eu tava num clube que tá... Imagina, nós temos divisões. Existe a elite, a honra, a primeira divisão e a segunda. A segunda divisão é a pior, a primeira divisão é a penúltima, a honra é a antepenúltima e a elite é a primeira. O meu time ficou na segunda divisão, na última. Vamos dizer assim, o meu time é bom só que ele faltava aquela coisa. Aí eu tava no time de... Eu tava na segunda divisão e o Pacho Ferreira me olhou. Olha só. Quer dizer, te avaliou independente do resultado do time, te avaliou no individual. Individual. E como é que você faz pra conciliar esse treino? Treina muito, né, Lucas? Como é que é a sua frequência de treino? Segunda a sexta-feira eu treino sete vezes. Segunda a sexta, ou seja, todos os dias? Sim. Treino todos os dias. Quantas horas por dia? Por dia, depende. Há dias que eu treino duas horas e quinze, há dias que eu treino uma hora. E como é que faz pra conciliar? E quinze, uma hora e quinze ou duas... Quer dizer, é assim, a minha meta é de duas horas e quinze a uma hora. E como é que faz pra conciliar a escola? Porque não pode deixar pra lá. Sim, eu estudo, é claro. Eu tenho uma meta de bons e muito bons. Tecnicamente, eu só tirava bons a português. Nesse período, eu só tirei três bons a português e dois muito bons a português. O resto, tudo foi muito bom. Olha, então, quer dizer, é conciliar os dois, né? Com certeza. Lucas, me fala uma coisa. Voltando um pouquinho desse período da mudança sua aqui pra Portugal, esse período de adaptação. Vamos pensar o seguinte. Quem tá nos assistindo agora, e aí a gente já imagina, né? Que os papais que estão lá no Brasil, principalmente, a se organizarem pra vir pra cá. Ou então, aqueles papais que já estão aqui, mas sabem que o filho tem o sonho, né? De ser a jogador de futebol, de seguir essa carreira, principalmente estando aqui na Europa. Dessas dificuldades, o que você poderia falar pra essas pessoas que querem jogar futebol? Pra essas crianças que sonham em ser um jogador de futebol? Nunca desistindo dos seus sonhos. Isso é fundamental, né? Aham. Nunca desistindo dos seus sonhos. Eles vão... Imagina, as crianças têm sempre o sonho. Há pessoas que querem ser polícias, bombeiros, não podem desistir desse sonho. Tem que tentar chegar lá. Se é o que eles querem, eles têm que dar o máximo. Você não pode querer e só ficar sentado no sofá, a ver TV. Se você quer aquilo, você tem que praticar, treinar. Tem que correr atrás dos seus sonhos, né? Aham. Pois é, e quando você tava no Brasil, você nem imaginava... Nem imaginava. Nem imaginava que você está na condição... Quer dizer, é aquela mensagem anterior que você passou, né? Faça, dê o seu melhor, que as coisas acontecem. Seria basicamente isso, né? Sim. E no Brasil, eu nem queria ser... Eu nem queria ser jogador de futebol. O que você queria ser? Cientista. Cientista? No Brasil... E desistiu? No Brasil, eu queria ser cientista. E olha, agora eu quero ser profissional de futebol. Exatamente. Mas tirando o futebol, você pensa em alguma coisa? O que você pensa, por exemplo? Tá estudando? Você pensa em fazer faculdade de quê? Já tô assim adiantando, porque o rapaz aqui, né? A maturidade já pode perguntar. Tecnologia ou ciências? Isso eu ainda não decidi. Tecnologia ou ciências? Eu gosto de tecnologia. Boas áreas. Eu gosto de tecnologia. Na minha casa, a minha mãe e minha irmã não sabem nada de TV. É sério? Você tá falando isso assim na TV com sua mãe? Imagina, elas tão lá, nem conseguem mexer. Imagina, nós estamos no HDMI 3 e a minha mãe pega no comando de HDMI 1. Que isso? E eu tenho que ir lá mudar para ela poder usar o HDMI 1. O que salva então na sua casa é você e seu pai? Só eu e meu pai. Jesus. O meu pai é o nerd da cadeira e eu sou o expediente de futebol. Muito bem, muito bem. Você pratica. Mas hoje você tá dedicada só ao futebol, né? Pelo tempo que você treina, não dá nem para fazer outras práticas, né? Dá. Na minha casa, ultimamente no verão, eu... Ah, mas agora é nas férias. Aham, sim. Eu tenho tempo, quer dizer, terça-feira e quinta não me sobra muito tempo para fazer coisas. Caso que é o dia que eu treino. Imagina, tô na escola, vou para o meu treino individual e vou logo para o treino no Pacho Ferreira. Aí não dá para dizer mais nada. E depois eu volto para casa e durmo. Isso é o que acontece quinta e terça. Sexta-feira eu tenho o meu treino individual e eu descanso nesse dia. E os outros, que é segunda e quarta, são os meus dias só de treino no clube. Que eu treino uma hora e quinta. Tá, então, além da escola, além dos treinos, a sua vida com os amigos, o que vocês fazem lá no Porto? Vamos ver. Pensa o seguinte, quem tá nos assistindo, tá lá no Brasil ainda, quer mudar para cá, e pronto, a sua experiência lá do Porto, mas a gente vai generalizar um pouquinho isso aqui. Como é que é a vida de uma criança aqui em Portugal? Como é que você classificaria isso? Como é que você contaria a sua vida, tirando o profissional? Tirando o profissional, a minha vida aqui em Portugal é muito boa. É excelente. É muito boa. Eu tenho amigos incríveis, família, até a minha família já tá pensando em mudar aqui pra Portugal? O resto da família que ficou no Brasil? Sim, tá pensando em vir aqui pra Portugal. Vai trazer todo mundo pra cá. Sim, é esse o nosso desejo. É isso, eu acho que é o sonho de todo mundo que tá aqui. Vem todo mundo, que aí fica a família toda aqui, nesse ambiente que a gente é feliz, né? A gente gosta de estar aqui. A minha família até veio no aniversário de 15 anos da minha irmã. Ah, mas tem que vir em 15 anos, merece, né? Pois. E agora estão planeando vir aqui no meu de 11 anos. Ah, que maravilha. Isso é muito bom. Quer dizer, a família também participa. A família que tá lá no Brasil, né? Lucas, olha só, a gente ficaria... Eu acho que a mensagem de hoje, né, aqui no programa, passava muito por isso mesmo. Passa muito por isso mesmo. Mostrar que as crianças também, porque é uma angústia, né? Você deve ter vivenciado isso nos seus pais, quando a família faz a opção de atravessar o Atlântico pra começar uma nova vida aqui. A gente sabe que são muitos os desafios, são vários os desafios. Mas, e esses desafios não são só dos adultos. São desafios pras crianças também. Seja na escola, seja no convívio. O Lucas hoje trouxe pra gente aqui um relato de adaptação. No início teve medo, no início foi difícil, né, Lucas? E de repente hoje tá aqui dando esse feedback pra gente, esse retorno pra gente. Inclusive já bem encaminhado profissionalmente. Não era o que ele buscava, as coisas foram acontecendo. Mas a gente consegue com isso passar uma mensagem que é possível, né, Lucas? Tem que se dedicar, tem que ter foco, ouvir a família, né? Os pais vão ser importantíssimos. O meu pai sempre diz, imagina, eu faço um treino, eu tenho que dar 1% em cada dia. Tenho que dar sempre mais 1%. Então, em um mês eu vou estar mais... Avançar a cada dia. Em um mês eu já devo estar nos 250%. Nossa senhora. Tá bom, mas pra quem quer ser o... como é que é? Bola de ouro lá? Como é que chama? Bola de ouro, sim. Pois é, olha só. Tem que ser, né? É aquilo, é o foco. Quer, quer alcançar, não vai ser sentado em casa jogando videogame que vai sair do lugar, não é verdade? É. Não vamos ficar sentados. Não dá. Não dá sentado só aqui pra conversar comigo, não é verdade? Sim. Tá muito difícil pra você ficar sentadinha aí? Não. Tá tranquilo? Tô. Dê uma pausa na sua vida, olha só. Tá vendo? Pra conseguir parar um pouquinho, né? É. Perfeito. Lucas, bom, pra gente terminar o nosso programa de hoje, eu acho que você já deixou muitas mensagens pra gente aqui, né? Você com a sua idade, com 10 anos, já conseguiu passar muita mensagem, porque é isso, esse preparo psicológico, a gente sempre pensa nos adultos, pensa nos pais, mas o Lucas deixou muito claro aqui, as crianças também precisam, né? Precisam de todo esse apoio, de todo esse tempo de adaptação. Vamos deixar, vou pedir pra você deixar uma mensagem, pensa o seguinte, nós temos pessoas que estão nos assistindo lá do Brasil e temos pessoas que estão nos assistindo aqui. Então, independente de estar lá ou estar cá, né, mas tem o sonho de ser um jogador de futebol, deixa uma mensagem pra essas pessoas, pra gente. Uma mensagem? É. Vocês têm que ter paixão, ter vontade, ter espírito e se vocês querem aquilo, não desistam. Dão o vosso máximo naquilo e se vocês gostarem, continuem. Continuem. Valeu a pena vir pra Portugal? Valeu muito. Muito? Muito. Faria tudo de novo? Faria. Pronto, tá aí a nossa mensagem. Lucas, muito obrigada por ter aceitado vir sentar com a gente aqui. O prazer é, meu, Alexandra. Gostou? Muito. Foi tranquilo? Foi. Pronto, é isso que importa. Muito obrigada, Lucas, pela sua presença aqui no Chá e Prosa com a gente. Bom, gente, continue nos acompanhando. O Chá e Prosa com o Alexandre Agomid acontece a cada 15 dias, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil, no Olhar Brasileiro em Portugal, sempre aos sábados. Nos encontramos no próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau.